Se acaso me quiseres Sou dessas mulheres Que só dizem sim Por uma coisa à toa Uma noitada boa Um cinema, um botequim E se tiveres renda Aceito uma prenda Qualquer coisa sim Como uma pedra falsa Um sonho de valsa Ou um corte de sete E eu te farei as vontades Direi meias verdades Sempre a meia luz E te farei vaidoso supor Que és o maior E que me posses Mas na manhã seguinte Não conta até vinte Te afasta de mim Pois já não vales nada És página virada Descartada do meu folhetim Se acaso me quiseres Sou dessas mulheres Que só dizem sim Por uma coisa à toa Uma noitada boa Um cinema, um botequim E se tiveres renda Aceito uma prenda Aceito uma prenda Qualquer coisa sim Como uma pedra falsa Um sonho de valsa Ou um corte de sete E eu te farei as vontades Direi meias verdades Sempre a meia luz E te farei vaidoso supor Que és o maior E que me posses Mas na manhã seguinte Não conta até vinte Te afasta de mim Pois já não vales nada És página virada Descartada do meu folhetim Pois já não vales nada És página virada Descartada do meu folhetim Pois já não vales nada És página virada Descartada do meu folhetim